O grande barato do futebol é que às vezes o show é o retrato perfeito da felicidade. Isso aqui é o futebol no seu estado fruto. O São Bernardo ganhou do Tocantinópolis e conquistou a vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. E claro, o Globo Esporte aqui no meio do povo, vivendo toda essa loucura da torcida do estado 1º de maio. O São Bernardo é uma realidade! O acesso acabou com a maior fake news da história da Série B. De que o nosso Globo Esporte, imagina você, é pé frio? É que em julho, a Júlia Dotto fez uma reportagem sobre o Alex Alves, goleiro que bateu recorde de tempo sem sofrer gols. Aí adivinha o que aconteceu bem no dia da reportagem? Nós não somos pé frio, não. Quando vocês vieram, o Alex Alves tomou gol. Será que vai tomar gol de novo? Fala agora, seus cornetas. Fala, fala. Deu certo, hein? Olha o Bernardo brilhando no programa mais pé quente do Brasil. Cada jogo que você vai, o seu time, cada sementinha que você planta, ou ela vinga, ou ela não vinga. Mas você tem que plantar e ter paciência. Você tem que amar o time da tua cidade. Eu sou corinthiano, né? Mas aqui em São Bernardo, Bernou, desde sempre. Quem foi ao estádio o primeiro de maio seguiu a risca. Desde o primeiro minuto, o set list de canções do Tigre. Tudo isso escrito à mão no papel amassado. Raizão mesmo. Parabéns. Como é que é essa aqui, sempre ao seu lado, lá do segundo tempo? O que é essa música? É uma música que a gente pegou uma paródia, né? De uma música famosa. Só não lembro o nome. Mas assim, ó. Sempre ao seu lado até... Ah, não é Júlia? Minha vida é boa... Cadê? Tá no teu coração, meu irmão. É isso aqui, velho. Tá no peitão do São Bernardo. Não, é o São Bernardo. Desde o churrasquinho do pré-jogo, aquele medo de dar zica. Passando pelos gols da vitória por 2 a 0. E a festa na arquibancada, tomando sol. Dias assim viram histórias pra contar no futuro. E não terminam...